Fala aí pessoal, aqui Luciano Melo da Projeto Aquários Recife Esse vídeo aqui é um vídeo rápido, somente para responder algumas questões do pessoal que me pergunta muito sobre a soltura dos animais, dos aquários marinhos Eu estou aqui do ladinho, deixei a câmera aqui nessa posição para vocês acompanharem a soltura desses animais O que é que eu trouxe aqui de animais? Eu recebi agora Camarão Bailarino, recebi aqui Astreias da Grande, Astreias Pequena Turbos Nail, Paguro, Niche, tem também aqui coisa linda, olha só Camarão Estenopus E tem também, atendendo aí um pedido de um cliente, uma aranha, caranguejo aranha, lindo, lindo, lindo Muito legal esse animalzinho Então eu recebi esses animais, a primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui para fazer aclimatação Qual o tempo ideal para que seja feita a aclimatação desse tipo de animal? Bom, eu geralmente, eu geralmente deixo entre 10 e 15 minutos Eu sei que esses animais foram embalados por um fornecedor que é conhecido E eu sei que ele usa oxigênio hospitalar, ele utiliza oxigênio de primeira qualidade, coisa boa Então assim, eu tenho bastante segurança de que eles estão bem, tá? E até porque a gente confere tudo quando chega e eles estão bem Depois de passar 15 minutos mais ou menos aqui, eu vou começar a soltura Como todo animal, ele vem com a água e a gente vai ter que ter esse cuidado de separar o animal dessa água Eu uso aqui do meu lado, tem já um balde, uma redinha O pessoal diz, Luciano, por que você não utiliza a água que vem junto com o peixe? Porque realmente não dá A gente sabe que a água do nosso aquário marinho, além do fator de pH A gente tem o fator de salinidade, temperatura e etc O fato de deixar o saco aqui boiando, eu vou equilibrar a temperatura Mas eu não vou equilibrar a questão da salinidade Então antes de soltar o animal, eu vou ter que fazer um testezinho de salinidade E também fazer um testezinho de pH Então aqui eu tenho o refratômetro E aí eu vou e faço esse teste Para ver quanto é que está a salinidade dessa água aqui dentro E dessa água aqui, desse aquário que é onde vão ficar os animais Eu já fiz esse teste e o teste deu o seguinte Aqui o peixe, o animal, ele está com 1023 E o meu aquário permanece geralmente com 1025 Eu testei ainda há pouco, está dando 1024,5 e 1025 O que é que eu vou ter que fazer nesse caso então? Eu vou pegar, abrir esse saquinho E vou fazer não só a aclimatação térmica Mas também a aclimatação de salinidade Eu vou pegar aqui um pouco da minha água do aquário Pouca coisa E coloco, misturo dentro aqui da água onde está o animal Aqui eu tenho uns tenopos Vou colocar aqui E vou deixar um tempinho aí E eu vou fazer esse procedimento com todos os outros sacos E é bom você conferir saco por saco Qual a salinidade desses animais Porque no fornecedor, às vezes, o estenopos está em um aquário E o bailarino está em outro E aí são águas diferentes É bom você conferir e não confiar somente no primeiro teste que você fez Estou abrindo aqui esse segundo saco de estenopos Vou fazer esse balanço Esse balanço de salinidade E depois Só um pouco de água, muito pouco Só para misturar Deixo aqui E depois a gente vai fazer a soltura Ok? Eu vou dar um intervalo nesse vídeo Eu vou deixar esses peixes Aqui, com essa água misturada Por aproximadamente 15 minutos Depois eu coloco mais um pouquinho da água Do meu aquário Deixo mais uns 15 minutos E aí está perfeito A água já deve estar praticamente no mesmo nível Então eu posso fazer a soltura dos animais Então eu vou dar uma pausa nesse vídeo Quando já estiver tudo prontinho Eu volto para a gente fazer a soltura E fazer alguns comentários Depois de 30, 35 minutos Eu já fiz Já complementei a água aqui duas vezes Tudo aqui já está Aclimatado Não só a temperatura Como também o sal O sal agora igualhou Para 1025 Ou seja O sal dos saquinhos Está o mesmo sal do aquário Agora A gente não vai aproveitar Como eu falei antes A água Que está aqui no saco Tá? Essa água nós não vamos aproveitar Aqui do lado Aqui embaixo tem A câmera está no tripé Eu não vou poder tirar Mas aqui tem um balde Com uma Com uma Redinha E eu vou começar a soltar Esses animais Vou começar Vou botar isso aqui Para o canto Vou começar soltando Os Estenóculos E os Os bailarinos Ok? Então vamos lá Primeiro estenóculos Esse saco aqui Ele está pesado Já caiu um saco ali Infelizmente Mas tudo bem Vamos começar a soltar Vamos começar a soltar Olha só Olha quem vem aqui Primeiro a ser solto Estenóculos Tranquilo Vamos para o próximo Vou tirar isso daqui E vou tirar esse material daqui também Para começar a soltar Mais rapidamente Agora eu vou soltar As astreias Turbo snail Está aqui Soltar com cuidado Para não Cair em cima dos corais Esse aquário aqui é um aquário de mostruagem Tá pessoal? Mais um Esteno aqui Vamos soltar agora Os bailarinos Recebemos 20 bailarinos Soltei alguns No outro aquário E esses Eu separei Para soltar aqui nesse Para poder filmar A soltura com vocês Está aqui Bailarino Olha só Danado bailarino Rápido demais Chegou ali Já era Cai logo na água Esse aqui é o Caranguejo aranha No meu aquário principal Eu tenho um cara desse Como meu mascote Olha ele aqui Caranguejo aranha Muito legal esse cara Eu gosto muito dele Olha lá Vamos soltar o bichinho E aí ele cai Durinho Durinho Mas já está aqui Procurando o lugarzinho dele Tem mais Eu recebi Umas astreias De encomenda Enormes Muito Muito grandes Muito bonitas Olha só Que coisa linda A luz está atrapalhando Um pouco pessoal Porque essa luz aqui É uma luz que tem Aquele azul bem mais forte Mas depois eu dou uma aproximada Na câmera Quando eu terminar a soltura Dos animais A gente solta Esses animais Eles passam um tempinho Emborcado Depois eles vão Procurando posição E vão Se ajeitando Aqui os primeiros Que eu soltei Já estão começando A se ajeitar Estou procurando aqui O melhor local Para soltar Que não fique Batendo muito Nos meus corais Se bem que depois Os animais Eles começam a passear No aquário De todo jeito Os corais Sofrem um pouco Mas Está tudo bem Aqui mais um Um estenopus Enorme O pessoal geralmente Pergunta Pela patinha Ele sempre perde Essa pata longa Mas essa pata longa Se regenera Com muita rapidez Muita velocidade Essa pata longa dele Se regenera Na verdade ele toca É Toca várias vezes Essa pata dele Então não é nada Preocupante Quando você Quando você vê Que o seu estenopus Perdeu A pata Aqui O último agora Tem mais um estenopus Aqui É um camarão Que vende muito Aqui na loja Ele é Um Excelente Camarão Para ornamentação E também Bastante útil Esse saquinho Aqui infelizmente Caiu Mas Não deu Para afetar Muita coisa Não Isso aqui São Os niches Os niches Menores E aí Tudo soltinho Agora Não falta Mais nada Tudo em dia Fica somente Uma sujeira Aqui na loja Mas é isso aí pessoal Eu vou agora virar a câmera E mostrar a vocês direitinho Como é que está O comportamento dos animais Sem estresse nenhum Então pessoal Estão aqui os animais Aqui ó Já tem alguns aqui Se movimentando Já procurando Cada um se emborcar Ficar na sua posição correta Olha lá Ele saindo Para procurar mexer Olha lá os Os estenopos Lá atrás Os bailarinos Aqui atrás Olha aqui o aranha Tudo muito bem Muito tranquilo Sem nenhum problema Esse é um cuidado Que você tem que ter Que é um cuidado Assim Essencial Necessário Para que você não Contamine o seu aquário Esse aqui é um dos nossos Mostruários de marinho Aqui eu tenho muitas mudas De corais E os palhaços de venda Esses palhaços aqui São mostruários de venda Tá Então Tá aí Qualquer dúvida Qualquer comentário Deixa aí um like Curte o vídeo Compartilha E é isso aí pessoal Valeu Um abraço E até a próxima